Se eu puder Se pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro canção Se soubesses como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negarás um beijinho A quem anda perdido de amor Chora flauta, choradinho Choro eu, o teu cantor Chora manso, bem baixinho Nesse choro falando de amor Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro canção Quando passas tão bonita Nessa rua banhada de sol Minha alma segue a feia E eu esqueço até do futebol Do futebol Vem depressa Vem sem medo Foi pra ti meu coração E eu guardei esse segredo Escondido num choro canção Lá no fundo do meu coração Laiá, 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 laiá E eu guardei